Oi você, eu sou a Fabi e no vídeo de hoje eu vim aqui te mostrar algumas opções de como usar bandanas. E aí 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 De curtir essa publicação e compartilhar para mais pessoas assistirem também. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Se você tem mais sugestões de vídeos, escreve para mim aqui nos comentários, tá bom? Então, um beijo e tchau tchau.